Entrevista exclusiva com o Zenão de Sítio. Tá estudando muito? Nossa! Ano que vem, então, onde você quer estar? Ano que vem eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. Oi, gente! Bem-vindos de volta aos Filosofares. Como vocês viram aqui na introdução, vamos falar, sim, sobre estoicismo, com o que é considerado o fundador dessa escola de pensamento, chamado Zenão de Sítio, ou Zenão de Sício, depende aí da tradução. Ele é um pensador de origem fenícia, ele nasce ali naquilo que hoje nós conhecemos como Ilha de Creta, e ele é um mercador. Portanto, ele vive viajando entre as ilhas e territórios ali ao redor, pra levar a sua mercadoria. Entre tantas histórias que a tradição trouxe até nós sobre esse pensador, algumas são muito interessantes. Uma delas é que houve um acidente com o seu navio, com o seu barco, e ele, um acidente muito grave, e ele perdeu todas as mercadorias, só que, felizmente, ele sobreviveu. E chegando ali, em Atenas, após esse naufrágio, o que acontece é que ele olha e percebe que aquilo que fazia dele mercador, que eram as suas mercadorias, ele já não tinha mais. E eles perguntam, o que é, então, um mercador sem a sua mercadoria? Nada. Mas aí, ao mesmo tempo, obviamente, ele já tinha contato ali com alguns pensadores, já tinha notícia de filósofos, né? O que ele vai pensar é, bom, o sábio não há nada que você tire dele para que ele deixe de ser sábio, porque a sabedoria não pode ser perdida como a mercadoria. Então, nesse momento, ele percebe que ele precisa, ou ele prefere, ou ele quer ser também um filósofo, um pensador, um sábio. Outras duas coisinhas que também acabaram por influenciar o pensamento dele é que ele frequentou, então, ali, uma espécie de livraria, e ao ler alguns livros, entre eles alguns sobre Sócrates, alguns de Platão, ele pergunta para o dono da livraria onde mais ele podia expandir o seu conhecimento, conhecer mais sobre aqueles assuntos, e aí o dono da livraria aponta para Crates de Tebas, que é um dos filósofos aí também vivos à sua época, e diz Siga aquele homem. Só que seguir seria também seguir o seu pensamento, mas o Zenão vai atrás mesmo dele. Outra história que a gente vai trazer aqui também que define o pensamento dele, e ele, assim como Sócrates, ele foi no oráculo, e lá ele chegou e perguntou qual que é o melhor modo de viver. E ali o oráculo respondeu para ele que ele devia ser da cor dos mortos. Ou em outra tradição, em outra tradição também, dizem que o oráculo diz para ele que ele devia ser como os deuses. Dito isso, o que significa? Significa que ele devia abrir mão dos desejos, ele devia viver de acordo com a natureza. E aqui, então, chegamos à grande máxima do pensamento de Zenão de Sítio, que é felicidade é viver de acordo com a natureza. Então, como o Zenão era estrangeiro, ele não podia viver a vida dele de filosofia num espaço físico, ele escolheu viver isso nos pórticos, na entrada do templo. Tem, tipo, uma varanda grande, assim, em que ele se juntava com seus discípulos para fazer filosofia. Por isso, o pórtico, no grego, é estoar, e é esse nome que deu origem aos estoicos, aqueles que se reúnem debaixo da estoa. E antes da gente seguir aqui com o conteúdo, eu quero fazer para você um convite. Segue a gente lá no Instagram, no arroba Filosofares. Tem mais conteúdo de filosofia de maneira leve, didática e bem-humorada. Além disso, semanalmente, você também pode receber por e-mail um conteúdo exclusivo da nossa newsletter gratuita. É só você se inscrever também no link que está aqui na descrição do vídeo. Pouca coisa do que Zenão escreveu sobreviveu ou chegou até nós. Só sobraram alguns fragmentos, mas ele escreveu bastante coisa. Então, o que a gente traz aqui, na verdade, são aquilo que os seus comentadores recuperaram e a tradição sobre ele também no estoicismo recuperou. A partir desses escritos, costuma-se organizar o pensamento dele em três blocos. A física, a lógica e a ética. Vamos lá, que eu vou explicar o principal de cada uma dessas áreas. Começando com a física, e vamos lembrar que quando a gente fala de física, no grego, a gente está falando de physis, ou seja, natureza. Para o Zenão, a natureza é corpórea, material, tudo é corpo. O ser, inclusive, se identifica com o corpo. E os corpos são todos orgânicos. O que rege, o que está por trás desses corpos, é uma força racional, identificada ali para os gregos como logos. Aqui também vocês vão perceber que a filosofia de Zenão, ela tem uma inspiração lá no Heráclito, que já tinha dito que os corpos são materiais movidos por um fogo divino, uma espécie de logos. Esse logos aqui é uma força racional que movimenta a realidade. Porém, essa realidade, ela não pode ser movimentada forçosamente por um querer humano, por exemplo. Dessa forma, aquilo que se chamava de ser, não estava fora da matéria, estava na matéria de forma corpórea e a movimentava. Esse ser, que é esse ser divino, estava em todas as coisas. Dessa forma, esse ser, ele é individual, porque ele está na matéria. Portanto, não posso pensar aqui o ser, como, por exemplo, queria Parmênides, como algo universal. E esse sentido de universal, nesse caso, é um total negativo, uma ausência de existência mesmo. Bom, agora no campo da lógica, a gente está falando de estrutura de pensamento, de até teoria de conhecimento mesmo, como o ser humano percebe e conhece a natureza. Bom, ele vai dizer, por nós sermos corpos e a natureza também ser corpórea, o conhecimento nasce do contato desses corpos através da nossa sensação. Essa sensação que nós sentimos das coisas, elas passam para a nossa alma através de representações. Essas representações, elas nascem da impressão sensível. Portanto, aqui, se a gente fosse usar uma linguagem até mais moderna, a gente chamaria ele de empirista. Mas essa representação das sensações, das impressões da nossa alma, elas podem ser reprovadas ou elas podem ser aprovadas. É a partir dessa aprovação ou desaprovação de como as coisas são apresentadas à nossa mente que nascem os conceitos. Os conceitos, eles podem ser, então, de acordo com a natureza ou contra a natureza ou negando a ordem da natureza. Então, conhecer mais ou menos alguma coisa, aproximar-se mais ou menos da verdade é aproximar-se mais ou menos da natureza ou do Logos que está na natureza e é a razão por trás de todas as coisas. Bom, então, vamos de ética. Vamos falar um pouco da nossa conduta, da manifestação e do pensamento sobre nossas ações. O Zenão também trabalha com a noção de virtude. Para ele, a virtude, então, é a excelência, não só para ele, mas para todo grego, é a excelência da ação humana. A ação virtuosa é aquela que o todo ser humano busca, deveria buscar. Portanto, a virtude, ser virtuoso, é ser sábio. E não ser virtuoso é ser também, como outros filósofos já haviam falado, ser vicioso, ou seja, viver de acordo com os vícios. Qual é, então, a régua que vai medir isto ou aquilo? O virtuoso é aquele que vive de acordo com a lei do cosmo e o vicioso é aquele que vive de acordo com as paixões. Eu me explico. Como nós somos parte do cosmos, porque nós somos natureza, somos matéria, e temos em nós também o ser, portanto, o Logos também se manifesta em nós, quanto mais nós nos aproximarmos dessa nossa natureza cósmica, mais nós seremos, então, capazes de agir bem. Agora, quanto mais nós negarmos as coisas e vivermos de acordo com o paixão e os outros, que nos afastam da ordem natural das coisas, menos virtuosos nós seremos. Se formos olhar, por exemplo, um dos fragmentos do Zenão que chegou até nós, a gente vai perceber que ele vai falar lá que, por exemplo, os animais, eles já vivem de acordo com a natureza e por isso que, para eles, a questão da felicidade não é um tema. Quer dizer, não só por isso, mas porque eles vivem de acordo com a natureza, a vida para eles parece ser mais simples. São as nossas paixões que complicam as coisas. Seguir a natureza é fazer com os animais, então, seguir a lei de amar e conservar a si mesmo. Dessa forma, então, para conceituar, a virtude é agir de acordo com a nossa razão e fazer com que essa razão haja de acordo com a razão ou o logos que governa todo mundo. Então, Zenão, o que é a felicidade? Bom, ele vai responder, a felicidade é o bem fluir da vida, ou seja, não interferir na vida da maneira com que ela flui, da maneira que já está pré-estabelecida para ela fluir. Dessa maneira, então, nós alcançamos aquele estágio que todos os filósofos ali, helenistas, estavam procurando, da ataraxia, da imperturbabilidade da alma. Porque eu não espero nada, eu não crio expectativa alguma porque eu sei que, de acordo com que a vida fluir, eu também vou fluir. É ali no comecinho também do estoicismo que nasce a ideia que eu já trabalhei aqui com o Nietzsche de amor fati. O conceito aqui está um pouquinho mais rudimentar, mas o que está baseando tudo é a mesma coisa. A ideia de que existe o fado, ou seja, o destino, ou o caminho para onde todas as coisas vão, que não são pré-conectáveis, pré-concebíveis, ou seja, não é algo que está muito claro para nós, mas a realidade já tem as suas próprias razões, ou a razão tem a sua própria razão. Dessa forma, o fado, o destino, o fati, é para onde todos nós vamos. Então, a felicidade tem a ver com aceitar. Aqui sim, aceitar, não só afirmar, como lá no Nietzsche, mas aqui, aceitar o destino. Essa aceitação, ela é apática, sem patos, sem sofrimentos, sem interferências, os afetos. Ela é uma aceitação livre, portanto, liberdade também tem a ver com aceitação, nesse caso. O exemplo mais claro, que até outro filósofo histórico dá, é que, o destino é como se fosse um carro, e você é como se fosse um cachorro, amarrado a esse carro. Você pode lutar, né, para tentar ir para a direção oposta, mas ele vai te arrastar, ou você pode, simplesmente, ir sendo levado por ele, para o caminho que ele quiser. Então, para resumir, os principais tópicos. Um, o sentido da vida consiste em estar de acordo com a natureza. A ética é o caminho para achar a felicidade. É preciso conciliar-se consigo mesmo para saber quem você é, e viver em liberdade. E conciliar-se também com as coisas que são conforme a sua essência. E se você chegou aqui no final do vídeo, gostou do nosso conteúdo, e está pensando, eu queria muito que isso chegasse a mais pessoas, é só você se tornar um filosofrente. Apoie a gente na nossa campanha do apoia.se. E lá você pode conhecer o nosso projeto, escolher uma das faixas de valores, e também as suas recompensas. E uma coisa especial, com o valor de um pão de queijo por mês, você já contribui muito, e ainda tem acesso a um podcast exclusivo para apoiadores. Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui em cima, um vídeo para continuar entendendo um pouco mais o estoicismo. Aqui do lado, aquela estrelinha do Apoie-se, você conheceu o nosso projeto e também apoiar. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado por sua companhia. Tchau! 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 Tchau, tchau!